Boa noite pessoal do canal Primo Canoeiro Vamos fazer um vídeo aqui mostrando A subida dos lambaris Olha aí pessoal Isso dá pra vocês verem Muito lambari aí gente Olha lá pessoal Puxar o zoom aqui pra ver Chega Um monte de lambari Na barranca do rio Olha aí pessoal Ele tá fugindo Vamos lá pessoal Tão lambari passando Ó E Tá subindo a chalana do Pantanal Vamos entrar aqui dentro da canoa aqui Pra mostrar pra vocês aí Fazer o vídeo Da chalana pantaneira Vindo aí pessoal Olha só Lá está ela Olha o barulho dela aí pessoal Olha Aqui é uma das coisas que acontecem aqui na nossa cidade aí Olha lá Xalana Quem gosta Partilha Os vídeos aí do canal Primo Canoeiro É Batista Olha lá pessoal Xalana Olha o barulho da canoa do Pantanal Olha o barulho da canoa do Pantanal O barulho da canoa do Pantanal Olha Olha a onda pessoal Curte aí pessoal Olha a onda Olha a onda Olha a onda Lá vai Xalana